Opa galera, aqui no Ando Preste, bem-vindos a mais um vídeo de Bloxfruits Chegou a atualização do Halloween Fantasmas vão aparecer do nada, galera Eita nóis, apareceu fantasma, tô falando pra vocês, vai ter muito fantasma por aí Três fantasmas! Ai ai ai, severo fantasma, já bastava um, já é agora três, é terrível, vou correr Bom galera, meu CC tá aqui, ele vai ajudar a tá mostrando essa fruta nova E também tem muitos eventos legais aqui nessa ilha que a gente tá, baú preto Coisas boas pra vocês ganharem, tá bom? Fragmentos, XP e muito mais que vocês só verão nesse vídeo, hein? Deixa o likezão, se inscreva porque vai ter mais novidades aqui no canal E ai, severo, bora lá mostrar pra galera? Bom, vai gostar, né? Vai, a fruta ficou boa, já vou adiantando Top, 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 se bora, gente! Bom galera, então vamos testar agora a fruta ghost nova Mas tô aqui na continha do severo Ela tem Z, X, C, V e F Eu quero ver o haki, então ativa o haki Vamos testar aqui pra ver se ele ativa aqui, hein? Ativado Tá, o Z Nossa! Não, ele não tira o haki Mas não tirou O X Eita, é de perto A gente tá com um aliado, não é possível, né? Não, não é de perto, né? Não, não, eu acho que é de perto Então tá, C O C não tira Não tirou O V Toma essa Meu, é muito louco Eu tô acertando você Deixa eu acertar com a guitarra agora Não tá, hein? Eles não tão me acertando porque você tá sem haki Eu sou o logue Ó lá, ó lá, ó lá Nossa, que engraçado Ele só dá soco Beleza Então vamos testar isso aqui Isso aí é um ponto negativo Mas já a gente vai falar sobre esse assunto, né? E por fim O F Galera, agora o nosso corpo não fica ali Antes o corpo ficava Então a gente vai poder locomover de boa E até voa rápido É tipo A fruta nova Sound Sound E também a Rocket Ela também voa mais ou menos nessa velocidade Então tá bem parecido E pelo que eu percebi Qual que é que tira o haki? Ó, ele tirou Ele tirou, beleza Então pelo menos um tirou Os outros já não deram Eu agora vou testar aqui direitinho, galera O Z aqui Pá Esse aí você tá com haki? Esse tá Não, foi congelado e tomei dano Ficou congelado Levou dano Ele não estava com haki Tirou aquele tanto de dano Porque o Severo não tem status pra fruta, tá galera? E eu vou Aqui o X 209 Tem que ser mais perto, né? Pelo que eu vi Longe não funciona Deixa eu ver mais longe o Z Eu acho que ele tem meio que um círculo aí, ó Que dá pra ver Ó, o Z Até que foi bem rápido, viu? Mais ou menos Você ficou mais ou menos daquele jeito lá E não deu certo Vamos testar esse aqui O C, né? Opa! Eu usei outro Eu esqueci Esse aqui é muito massa, galera Era pra ser o X Mas vamos o X Aí, tá bom Deu Dessa distância pega, ó Dessa distância pega Se for mais um pouquinho Talvez ainda pega Mas muito mais não pega Esse aqui é o mais interessante O C, galera, ó Eu fico meio que com efeito Sério? Depois eu vou trocar Eu vou entrar na minha conta E o Severo vai testar em mim Que eu quero ver algumas coisas Mas Isso aqui é muito louco Porque eu posso Tipo assim Ele meio que abre a boca, né, galera? E joga esse poder Você vai mirando onde você quiser É muito louco E por fim Tem esse último golpe Que ele pode usar Tanto espada Tanto soco E tanto o Z, X, C Eles fazem o que eu faço Os meus clones Eu lanço o clonezinho Quantos clones? Olha lá Tá batendo em você Eles vão batendo em você Você esqueceu de um detalhe só Você não ligou o Haki Então não toma o dano Ah, tá Pronto Acho que Agora eu tomo Mas eles não ligam Parece que quando você invocar eles Tem que estar já Tá dando Tá dando, galera Olha isso Isso é um ponto bem interessante Que quando eu não ligo o Haki Então dá esse problema, né? E olha só Foi bem rápido Quando eles somem Já vai dar pra utilizar Bem rapidão Olha lá Eles batem Eu vou usar a guitarra A guitarra não funciona bem Tá? Tá vendo ali que eles não usam? Eles continuam te dando o soco Mas eu vou usar a habilidade, ó Eles usam a habilidade junto E também Olha lá Eles estão usando Nossa É muita habilidade menor Isso aqui é muito forte, tá, galera? É muito OP E aí eu já posso utilizar eles Enquanto isso, ó Vou usar a habilidade em você Tá bom? Então eu acho que essa fruta Tá muito, muito mais forte Vê se não morre, hein? Olha lá, ó E aí os espectros Eles vão indo, tá? Enquanto isso Galera, vai ter um monte de gente Usando essa fruta Com certeza Isso aqui tá muito top Agora eu quero usar O golpe das outras Pra testar Eu vou usar aqui da CDK Pra ver se eles usam Eles não usaram Então Sai com ele, sai com ele Não posso fazer nada Eles vão atrás de você Ah, ué Ele fez até aqui Ah, mudou de rival Entendi Dá aliada aí É por distância É É, entendi É por distância, hein, galera Que legal isso daí Esses golpes são muito bons Vocês viram lá Que o Haki sai Com o X A gente testou com os outros Não Mas dá, assim Tira bastante Os desvios, né? O V Eu quero testar aqui O V se ele voa Também Com os meus NPCs Quero ver se eles vão voar Eles voam, galera Olha isso Eles vão me acompanhando Pra onde eu quiser E a gente pode utilizar Os golpes aqui Nossa É muito fortinho, viu? Eu só não tô dando muito dano Aqui nele Porque eu não tenho Poder máximo De fruta Mas esse aqui Vai ser bem Bem legal mesmo E esse daqui É o que paralisa? Não? O Z O Z congela Mas o X também dá paralisado Enquanto eu tô nele O X O X que é o grito, né? É, eu também fico parado Quando eu tô tomando Então se vocês quiserem Fazer um combo bacana É legal vocês utilizarem Esses que paralisa Misturado, né? Com os outros Tipo o Z Com o X Depois o C Ou vai o C primeiro Depois o X Depois o Z Porque ele meio que Dá o golpe Mas você é boa pra longe Então fica meio difícil Pra você voltar Mas eu acho que talvez Seja interessante Você utilizar primeiro o V E usar os outros golpes Tipo assim, ó Eu vou testar aqui agora Eu vou usar o V Depois eu uso o C E Era o outro, né? Eu acabei fazendo errado E utilizo Os outros golpes Vocês podem utilizar outras coisas Também o sanguinário Que pama o HP Eles não fazem isso Eles só dão soco e espada, né? Na verdade A guitarra não funciona muito bem Elas não fazem E basicamente o Z, X e C E o F Ele utiliza Porque o V vai tá no cooldown Eles vão desaparecer Pra utilizar de novo E a gente pode usar de novo Então basicamente é uma fruta Muito OP Muito OP agora Ficou muito boa E o preço dela Pra quem quiser Ghost 1275 Aumentou o preço Era 900 Deu aumentada Deu aumentada Porque a gente achou, né? Que ia dar uma aumentada De fato aumentou A galera vai querer comprar Porque a fruta agora tá mais forte Por isso que eles aumentaram Não é uma fruta Tão básica Assim como antes Bom, então vamos testar aqui A fruta, né? Ghost O Severo vai usar A primeira que é o quê? Z, né? O Z, sim Vai lá Eita! Não muda nada a minha tela E o próximo? Ó, o X Será que muda o X? É uma zona melhor Não muda nada Não muda nada Quando o Severo Não usa o golpe Galera Ele fica paradinho Isso é legal, viu? Quando ele não tá Com nada selecionado Voando Eles tão voando Junto comigo, ó Cometa! Meu desejo é fruta permanente, hein? Ah É fruta permanente Ó, é o seguinte Dá aquele C em mim aqui com eles Todo mundo Nossa! É muito louco Com todo mundo fica muito mais verde, azul Verde e água, acho E você também fica da cor de fantasma Só que você fica diferente Aqui em cima dá pra ver o título, né? Seu título Severo Vermelho restante Severo Mas dá pra saber quem que é por causa disso É muito louco Ó lá Shutdown em 2 minutos To fix Ih, já tem 2 minutos E é o seguinte, galera Tem também o novo evento, né? Eles lançaram a atualização Já tem bug Acontece E tem o baúzinho aqui Que eu quero pegar esse baú Pra mostrar agora pra vocês Pegando o baú Ó lá Ganhei o título Eita! Tem os caras aqui Eu tenho que matar Pera aí Eu vou matar eles aqui Matei você Peguei osso E acho que tinha outro cara Alguém matou É, eu acho que ele matou O cara matou Eu quero muito pegar Tem os Nandes aqui Que eu tô mostrando Esse ao vivo Pra vocês que não assistiu a live Teve muita loucura Teve fruta permanente Dá uma conferida também E eu vou conversar com esse cara O senhor O Death King Que agora Ele tem Novidades Surpresa aleatória Reembolsar status Eu não quero Girarraça Com bone Eu não quero Eu vou aqui ó Surpresa aleatória O legal Que eu tenho 2.955 ossos Você só pode É comprar 10 vezes a cada 2 horas Então não é tão assim Vamos ver a surpresa 50 bônus Vai ser consumido Dinheiro Né? Eu não preciso Quer dizer Dinheiro Ganha dinheiro Não ganhei duas vezes dinheiro Vamos lá Vamos ver se a gente ganha fruta Pode ganhar fruta Pode ganhar fragmentos Dinheiro E duas vezes de XP Tá? E é de 4 a 6 minutos Que respawna esse baú Vamos lá Comprei Ó Ganhei 10 minutos De duas vezes XP Vou comprar Vou comprar todos os 10 aqui agora Vou comprar aqui mais O que que eu ganhei Dinheiro Vai comprando você também Sabera Me fala que você vai ganhar Vai que você ganha Vai comprando Vai comprando Eu fiquei tanto XP Eu já tenho 40 minutos De dobro de XP Eu ganho só dinheiro nesse treco Eu quero outra coisa Dinheiro Fragmento Tá certo Mas é o baúzinho Que a gente ganha fruta Entendeu? É no baú Não é no caro Acho que no caro não vai ser Sim, sim Também tem Também pode ser? Beleza Pode Então Eu ganhei uma fruta Eu ganhei uma barreira Eita Nossa Eu não tenho espaço pra ela Você tem? Não, não Ah Acabou Só daqui duas horas Gente Consegui A fruta Falei pra vocês Que teria fruta Fragmento Dinheiro Duas vezes De XP Que eu também ganhei Eu ganhei tudo Que ele dá Tudo Nessas 10 giradas E pode ser que venha Frutas legais Isso aí vai ser muito bom Só não achei ainda O evento novo Aqui um baú Baú aonde? Onde? Você não tá vendo aqui Na minha frente? Não Então é pra cada pessoa Eu não tava vendo o seu também Eu achei que tinha algum gosto Ah Será que é pra cada pessoa Spawna o tempo? Meu Vai ser tenso galera Eu tive sorte Então do meu baú tá ali Senão a gente vai ter que ficar caçando aqui Na ilha O baúzinho Eu quero ver se eu encontro O evento marítimo Galera Vamos pegar aqui o barquinho Olha só galera O barco mais bonito de todos Vamos lá Severo Bora, bora Eles também corrigiram muita coisa Eles botaram aqui balanceamento Coisa assim Muita coisa Aí a galera Galera que tava aí questionando Ai meu celular não tá funcionando Testa aí Testa Talvez vai funcionar melhor agora Beleza Então testa aí Eles matam Eles atacam os fantasmas Olha Isso aí vai ser muito bom Pra pegar a leviatana Ó Duas vezes XP Acabou Olha ali Que que é aquilo ali? Olha ali É isso É isso Hunted ship Vamos arregaçar ele né Não Tinha o barco afundado ali Eu não tô vendo nada Galera Eu tô tentando aqui Tem uns peixes aqui Olha só isso aqui Ó Tô ganhando ossos também Tô ganhando osso Aham Nossa Ganhou muito osso Quem quiser ganhar osso Aproveita Que isso aí Vai ser muito top Olha isso Meu Eu não sei se é a impressão minha O navio ficou mais forte Porque eu tô batendo faz tempo E na funda Ah é porque ela é fantasma Tem muita vida Aham Deu 100 fragmentos Nossa Nossa Tá dando muito fragmento Ectoplasma Ossos Gente Vocês vão ganhar Bastante coisa Nesse aqui Ectoplasma e ossos Vou tá lotada Desse jeito Ó Valioso Eu tinha visto a sombra Daquele evento do mar Você vê se você consegue ver Já que você tá mais claro Eu tinha visto ele Tava mais ou menos Pra trás da gente Ô galera Aqui que é Ah não Tinha que tá De dia Poxa Nossa Pois é Tem que tá de noite É difícil explorar assim Ó até eu achar um baú aqui ó Um baú normal Ó tem baúzinho aqui Também Baú normal Tem baú pra cá Vou pegando Deixa eu ver aqui Vai tomando raio Ai 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 Peguei aqui também Eu quero ver se tem alguma coisa Ah aqui dentro Tem uns baús de fragmento Eu vou entrar aí Pera aí Esse aqui é baú máximo É azul né Aqui embaixo Aqui dentro Aqui tem o que? Aonde? Ó o tanto de baú Cadê? Tô vendo Tô vendo Nossa Agora eu tô vendo Nossa galera Isso aqui é de fragmento? Gente Tanto de baú de fragmento Tem mais pra cá Tô pegando Tô rapando tudo Tô rapando Tô rapando De ouro Tô rapando tudo Rápando tudo Rápando tudo mesmo Eu dei dano em algum bicho E agora Deixa eu ver Eu não enxergo É muito ruim O que que eu tô? Onde eu tô? Eu acho que você bugou Você entrou na parede Não era pra você tá aí não Ué? Vou dar o R aqui Não sei Eu não sei como eu apareceria Mas eu apareci Deve ter alguma coisa Do C2 também Tá galera Que a gente tá no C3 A gente não testou Tem? Eles falaram que adicionaram Em todos os mares Aquele vendedor Ah tá Então adicionou Em todos os mares O vendedor Então vai ter Esse evento Em todos os mares Pelo menos Durante o evento Por um tempo Vai ter em todos os mares Esse vendedor Olha Tá bem claro aqui Que que é isso? Opa Foi muito rápido A gente entrou aqui Já apareceu É pra cá Olha o evento aqui galera Yes Olha só Vou ver Vou arregaçar tudo Vou ver Cadê? Cadê? Cadê o lugar Pra entrar? Era aqui Trocou de lugar Calma Pode pegar esses baú Aí Não sei Ah os normais Os normais Pode Pode pegar Esses aí Não quer não Bom Então agora Tá escuro pra caramba Não dá pra fazer nada Né Então é só voltar Então galera É esse o evento O que que vocês acharam Coloca nos comentários E nos vemos No próximo vídeo